O que é isso? O que é isso? É muito bom. Por que você vai estar com o velho? Ah, mas ele não tem o velho. É que você está no ar. Por que você está no ar? Ele é todo o velho. Ele está no ar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não é assim. Eu acho que já está aqui. Eu acho que já está aqui. Eu acho que eu estou aqui. Eu não estou aqui. Eu vou lá. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Vamos lá! Vamos lá. Váfora aqui. Forastemente. Já vamos lá. Aqui vamos lá. Estou aqui bem. Eu vou fazer um filme, mas eu vou fazer um filme. Eu vou fazer um filme.